E aí, seres humanos, tudo bem com vocês? Dami Tocosite aqui para mais um vídeo E vejam só, os meus amigos aqui do GTA V Prepararam uma surpresa pra mim Vocês estão vendo que tem uma nave espacial Com uma árvore de natal em cima? Então, eles prepararam isso pra mim Ai, nossa Ainda bem que essa nave espacial Ela tem os poderes pra ficar caminhando aqui em cima dela E, como vocês podem ver ali na frente Tem uma pessoa parada E aquela pessoa, se eu não me engano, é o Michael Ele disse que se eu conseguir completar essa pista aqui Ele vai me dar aquela nave espacial Então, essa nave ali, ele vai me dar É o Michael sim, eu sabia? Então, eu tenho que completar esse desafio pra ganhar a nave E poder viajar por aí Essa nave ali é muito legal Então, o que nós vamos fazer agora, seres humanos É esperar aquele helicóptero ali, ó Trazer a nossa motinho Pronto, a motinho acabou de chegar E lá vamos nós, seres humanos Eu tenho que vencer essa pista pra ganhar a nave espacial Isso vai ser muito legal A primeira parte já foi Agora nós já vamos pra segunda Onde a gente tá andando aqui, ó Acelerado demais Nossa, estamos muito rápidos Vai, voa, motinho Boa Mandou muito bem Uou, eu tô super rápido, seres humanos É que eu nem conheço essa pista Mas eu confio que eu vou conseguir Porque eu sou o melhor Vai, 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 motinho Boa Ai, quase que deu ruim aqui Essa foi por muito pouco Que maluquiceza Vai, uou Que incrível A gente tá mandando muito bem, seres humanos E agora vem pra cá Boa Já vamos pra cá Vum Muito rápido Estamos arrasando demais, seres humanos Ai, ai Ai, ai Quase que deu ruim Mas na verdade deu bom Agora é só acelerar aqui, ó Demais a motinho Lá vamos nós O negócio foi doido Vocês viram a manobra que eu fiz Eu não tô nem acreditando Eu sou muito veloz, seres humanos E olha só Tá sendo legal esse desafio, hein Eu tô curtindo demais Se você também tá curtindo Já deixa o like Uou Essa foi por pouco Já deixa o like Se inscreve no canal, seres humanos Que lá vamos nós Essa pista é infinita E eu tô a mais de 200 km por hora nela Isso é doido Uou Eu tô até com um pouco de medo De cair aqui de cima Mas não se preocupem Porque eu tô com um Como é que é? Paraquedas Ai, não Eu caí Ufa Pelo menos eu não caí da moto, né? Pronto Voltei pro lugar onde eu tava E agora sim O negócio vai ser doido Olha só como que tá Essa pista de desafio aqui Vai Irra Boa Tamo mandando muito bem Eu não tô nem acreditando Que eu sou tão boa assim Dirigindo seres humanos Eu nem sabia Hum E a gente tá quase no final Eu não tô acreditando Que eu vou conseguir Olha só Uou Passei por cima do Michael Eu consegui completar a pista Seres humanos Agora eu vou lá falar com o Michael Espera aí Eu vou ali falar com ele Rapidinho Ih Aí penei a moto azul Muito bom Opa, Michael Eita Ai Ai, ai, ai Eu acelerei demais Volta ali Eu quero Eu quero falar com o Michael Moto Volta Boa Agora a gente volta aqui E Perfeito Bom, Michael Eu completei a pista Agora eu quero minha nave Irmão, seres humanos Eu já tô aqui com a minha nave E eu vou ir dar um volé com ela Se você curtiu esse vídeo Deixa o like E clica no desses vídeos Que tá aparecendo aí na tela E eu vou dar um volé com a minha nave